No dia 24 de novembro, comemora-se o 726º aniversário de elevação do entroncamento a Conselho. Durante o mês de novembro, o município promove um conjunto de iniciativas com destaque para a realização de várias inaugurações de um conjunto de equipamentos e espaços da cidade. Neste sábado, no âmbito da celebração do aniversário, o presidente do município, Jorge Faria, acompanhado pela variação e de outras individualidades, procedeu à inauguração do Jardim Caluço de Colbenquim. O novo espaço verde situa-se entre a rua Dr. Francisco Sá Carneiro e a rua Caluço de Colbenquim e, como referiu o Jardim Faria, na altura insere-se na estratégia do município de ir melhorando as áreas públicas, sobretudo no interior da cidade. Eu penso que sim, é um espaço muito simples, mas é bonito, é um espaço que vai de encontro na nossa estratégia de criar vários espaços verdes dentro da cidade, não os localizar apenas num espaço. Reabilitámos, por exemplo, os jardins ali da zona do Saldanha, fizemos também um jardim que o Zé Saramaco também num espaço como este e agora este, e temos mais um ou dois planeados. E, portanto, é um investimento que foram cerca de 170 mil euros, com um projeto do arquiteto João Assis, que também já fez outros trabalhos connosco, e pensamos que é uma mais-valia para as pessoas que aqui vivem, porque nesta zona vive muita gente que já atravessava este espaço em condições não muito adequadas e agora tem aqui uma estrutura para atravessar e para fruir. Estamos a falar do investimento 100% financiado pelo Orçamento Municipal. É verdade, este investimento não teve como participação comunitária, foi 100% financiado pelo Orçamento Municipal. Estamos também a falar da primeira de muitas inaugurações neste mês, em forma de assinalar o aniversário de elevação do Conselho. É verdade, durante este mês, em que demoramos 76 anos do Conselho, nós inaugurámos hoje este jardim, vamos inaugurar as obras de profunda reabilitação da pista de atletismo José Canelo, no dia 20, já confirmada a presença do seu estado de estado do desporto e da juventude. Depois, no dia 24, vamos fazer uma maratona de inaugurações, digamos assim. Inauguraremos o Parque Empresarial, o novo Parque Empresarial. Inauguraremos também a reabilitação da Rua Ferreira Mesquita, a reabilitação das infraestruturas do bairro Camões, a reabilitação da Praça das Tílias, adjacente à Escola das Tílias. E, por fim, no dia 30, faremos a inauguração das obras de beneficiação e das piscinas municipais. Também no dia 24, no âmbito da inauguração do Parque Empresarial, vai ser assinado o protocolo entre a empresa Infraestruturas Portugal S.A. e a empresa OGE Logística em Troncamento S.A. para a construção do ramal ferroviário que vai ligar o Parque Empresarial à estrutura ferroviária nacional. E, portanto, o Parque Empresarial vai também ficar dotado a breve trecho, já o projeto já está a ser concluído, desse ramal ferroviário que será uma mais-valia para aqueles espaços de empresas. A malposta do município tem sido, no âmbito também deste projeto, a requalificação de toda a área urbana. Não passa só pelos jardins, passa por outras intervenções. É verdade, nós temos feito uma aposta forte na reabilitação urbana, na renovação das infraestruturas de água, saneamento, da melhoria do espaço urbano e vamos continuar, temos um conjunto de projetos. Estamos neste momento a aguardar que se concretize, digamos, os instrumentos de apoio do novo quadro comunitário 2030, porque já temos projetos em carteira para rapidamente submetermos e podemos continuar com esta estratégia de ir reabilitando a cidade e melhorando a cidade. Neste momento, aliás, estão a decorrer dois investimentos que são espalhados pela cidade, um que é um investimento que nós chamamos de eliminação das barreiras arquitetónicas, em que, salvo erro 100 e, penso que 149 passadeiras, mas é um número, se não for exatamente este, este é um número semelhante, estão a ser reabilitadas com a colocação de piso adequado para os invisuais e também depois com a melhoria dessas passadeiras. Paralelamente a isso, também temos uma empreitada a decorrer de pintura de 120 passadeiras novas e, portanto, enquadra-se nesta perspectiva da reabilitação urbana.